Cara, você falou uma coisa aqui, porque eu pego aqui e anoto, né? Sim, sim. Você falou uma coisa muito legal e eu nunca tinha refletido do jeito que você explicou. Você falou assim, a gente tem que encerrar um ciclo para a gente começar um novo ciclo. Legal, concordo, já pensei sobre isso. Mas você falou uma coisa que deu uma adendo. E que o ciclo anterior te prepara para o próximo. Total. Essa compreensão da confiança, da coragem, da disciplina, da valentia, isso foi muito legal ouvir você falar, muito legal mesmo. Outra coisa, eu não nasci para ser jogador o tempo todo. Ou seja, de novo, ciclo. É importante a galera saber que em alguns momentos... Ou melhor, deixa eu melhorar. É importante a galera saber que em todos os momentos, não em alguns momentos, ciclos vão começar, eles precisam começar, continuar e terminar. Sobre ciclo, ainda. Você observou isso em outro jogador? Você olhou o ciclo de outro cara? Você olhou, sei lá, quem fez uma bela tração de carreira que saiu do futebol? Sei lá, eu vou pegar, estou pensando aqui. Você olhou o Ronaldo? Você olhou o Leonardo? Você olhou o Zidane? Você olhou... Beckham. Você olhou Beckham? Você olhou esses caras? Olhei. Olhei. O Ronaldo foi um cara, ainda hoje é um ídolo, uma referência. Ele foi o primeiro cara que falou de forma direta, importante. Não vai fazer... Não vai fazer merda, hein? Primeiro, junta os 10 milhões na conta e depois disso você faz as besteiras que tem que fazer na vida. Olha, já mandou essa? Direta. Eu falei... Você era moleque? É. Falei, pô, interessante. Quanto que eu vou ganhar daqui pra frente? Quanto que eu quero ter na conta? Como eu faço pra ter esses 10 milhões então na minha conta? E que merda que eu tô fazendo de repente? Então ele trouxe essa reflexão... Você ouviu isso quando? Eu ouvi isso aí... Eu tinha 23 anos. Eu tinha 23 anos dele. Já tinha uma certa consciência. Achava que tinha uma certa consciência de gestão financeira, mas na verdade tinha que melhorar. E a partir dali eu falei... Me fez refletir. Então o cara que é uma referência... O Beckham também é uma referência pra mim. Porém, Joel, tem uma coisa, cara, que... Não sei, o que eu tenho feito... Eu não tenho uma referência de jogador de futebol. Você é uma referência. É um atleta. Você se preparou, tem muito sucesso naquilo que você faz. Você é uma referência. Então eu passei a olhar pras pessoas de que eu posso fazer, o que ela pode me ensinar dentro daquilo que eu quero. Agora, tem que enfrentar algo, cara, que é muito forte dentro do futebol. Que é a gozação. Que é a forma como os jogadores vêm. Quando você sai, quer fazer algo diferente, construir uma carreira diferente, não todos, mas, cara, vão tirar sarro. Vão falar, pô, agora fica aí, ó... Palestrinha. Isso, palestrinha, influência, respondendo caixinha de perguntas, não sei o quê. E não é maldade isso, cara. Mas, assim, existe um padrão, principalmente se tratando de jogador de futebol. E quando você decide fazer algo diferente, você tem que estar pronto para encarar essa resistência que existe muitas vezes. E saber lidar com isso. Então, o que eu fiz, cara, foi ter a coragem de fazer algo diferente. Vou lá, vou escrever um livro ainda jogando. Vou começar a palestrar ainda jogando futebol. Porque tudo depende de resultado no futebol. Então, se ganhou, pode postar alguma coisa. Se não ganhou, não pode. Se ganhou, tem folga. Se não ganhou, não tem folga. Então, tudo depende muito do resultado. E eu decidi, falando, não, eu estou sendo profissional e eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. E me posicionar em relação a isso. E no começo foi muito difícil, cara. Até que você comece a mostrar o resultado e falar, tá vendo? Era para isso. E hoje eu começo a alcançar. Pô, faz sentido, então, tudo que vinha sendo feito. Mas é preciso ter muita coragem para fazer algo diferente, assim, sair desse padrão, quebrar esse padrão que o atleta, muitas vezes, tem na sua cabeça. De jogar futebol, ir para casa e não se expor, muitas vezes. Passou essa fase? Diminuiu essa fase da gozação? Passou totalmente. E a galera deve estar te olhando com uma baita inspiração, né? Passou totalmente. Passou totalmente.